Olá, hoje no nosso quadro Direito Condominial na DV Especial, nós vamos falar sobre questões que envolvem vizinhos de condomínios. Bem, morar em condomínio você sabe que nem sempre é fácil, exige uma certa dose de tolerância e também de bom senso de todos. Mas acontece que às vezes os vizinhos extrapolam um pouco no barulho das músicas, das festas, barulhos, por exemplo, até de uma faxina onde se arrasta móveis inúmeros. Isso realmente pode trazer uma certa dor de cabeça para aquele vizinho que está embaixo ou do lado. Até mesmo o simples latido de cachorro intermitente pode fazer com que o vizinho fique um pouco estressado. O que é que se pode fazer nesses casos? Como é que a lei funciona para esses casos? Nós sabemos que no Código Civil nós temos dois artigos que falam de saúde, sossego e segurança, os três famosos S's. E nós temos lá no 1277 no capítulo do Direito de Vizinhança, um deles, e também no capítulo do Condomínio Edilício, no artigo 1336. Em ambos, de novo, traz esses três S's. Saúde, sossego e segurança. E os vizinhos têm que buscar essa harmonia dentro do condomínio. Quando há um vizinho somente que reclama de um outro, por exemplo, o vizinho de baixo reclama demais dos barulhos do vizinho de cima e somente esse vizinho de baixo é incomodado, afetado pelos barulhos, nós não podemos avocar ou invocar o Código Civil do artigo 1336, que é do direito condominial, condomínio edilício. E sim, o 1277, que é direito de vizinhança. É lógico que em ambos os casos, se o barulho estiver extrapolando o normal, as questões normais aceitáveis, a tolerância, a polícia deve ser também chamada. Mas caso os barulhos sejam intermitentes, mas não sejam aqueles barulhos que você chamaria a polícia, você pode, sim, buscar, começar a fazer provas para que você tente resolver o problema com o condomínio. Com o condomínio, na verdade. Na verdade, você pode, inclusive, antes de buscar qualquer procedimento judicial, ter uma conversa com esse condomínio que está te aborrecendo toda vez. Esses são os passos que nós orientamos nesse sentido. Quando é problema entre um vizinho e outro somente, você tem que resolver com ele, não é o condomínio que resolve. Já se esse mesmo barulho atenta contra o sossego de vários outros moradores daquele condomínio, daí sim, você deve acionar o síndico e o síndico, através do condomínio, tem que resolver essas questões. Era esse o assunto que nós tínhamos para falar hoje com você e aguardo você no próximo quadro Direito Condominal. Até lá!